Boa noite, eu me chamo Alice e moro em Chapecó, que fica em Santa Catarina, e o que irei contar aconteceu comigo e com o meu marido, e não sei que criatura era aquela, só sei que ela já morava naquela casa, em 2007 fiquei grávida da minha primeira filha, e eu e meu marido, o Bernardo, ainda éramos somente namorados, mas ele trabalhava e eu também, por isso não foi tão difícil, mas para dar um conforto melhor para nossa filha, nós queríamos uma casa para poder chamar de nossa, pois ainda morávamos na casa de minha mãe, procuramos casas por vários lugares, mas não achamos nada do nosso agrado, até que a avó do meu esposo deu um presente tanto para gente, ela nos deu uma casa, que ficava em um velho sítio da família, e ficava perto daqui, e era perfeito, não atrapalharia o Bernardo, e nem eu, ainda teríamos nossa própria casa, mas infelizmente, a casa já era habitada por uma criatura muito estranha, quando fomos na casa, vimos que ela estava bem inteira, apesar dos vários anos que ela tinha, e eu e meu esposo, logo demos um geral nela, que durou cerca de 5 dias, e quando terminamos, ela estava como nova, e dentro desses 5 dias, já notamos, coisas estranhas acontecendo por lá, pois limpávamos a casa num dia, e quando retornávamos no outro, estava cheio de terra, espalhados por lá, parecia que alguém sujava o chão por maldade, mas meu marido logo deu um jeito, ele botou portas e janelas novas, e tudo parou por enquanto, apesar de ainda ficar a terra espalhada pelo alpendre, e quando fomos morar lá, as coisas só pioraram. Depois de quase uma semana, consertando toda a casa, finalmente levamos nossas coisas pra lá, e no dia da mudança, fizemos o almoço, pra nossa família, e a noite, todos foram embora, e ficou só eu, e meu marido na casa, a noite era calma, sem o barulho da cidade, tivemos uma boa noite de sono, e pela manhã, vimos algo estranho, novamente, havia terra no alpendre, mas também, nas janelas, e portas da casa, meu marido furioso, resolveu ficar vigiando, pra ver quem tava jogando terra, o problema, era que quem tava fazendo aquilo, não era gente, foi algo que nos deixou, com muito medo. Por várias noites, meu marido ficou na sala acordado, com a sua lanterna na mão, só esperando, um engraçadinho jogar terra em nossa casa, até que uma noite, ele descobriu quem era, e foi muito assustador. Numa madrugada, me acordei, com um barulho de portas se fechando, era meu esposo, trancando a porta de nosso quarto, e logo depois que ele fechou, ele veio pra perto de mim, ele tava assustado, e olhando para os lados, e perguntei o que ele viu, pra tá assustado daquele jeito, pronto, mas calado meu marido ficou, não falava nada, só olhando de um lado pro outro, como se tivesse, algo vindo atrás dele, mas depois de um tempo, ele foi se acalmando, e foi aí, que ele me disse o que viu, ele disse assim, Alice, eu comecei a escutar passos lá fora, e achei que fosse uma pessoa, e esperei chegar bem perto, pra eu poder abrir a porta, e ver quem era, e assim que aquilo chegou perto, eu abri a porta, e joguei a luz da lanterna, só que não era uma pessoa, eu vi, uma criatura pequena, e toda enrugada, parecia um pequeno velho, e na mesma hora, ele saiu correndo, e escalou nossa casa, e foi pro teto, ele tá aqui Alice, bem em cima de nós, na hora em que ele me falou aquilo, escutamos algo correndo bem rápido, no forro da casa, e depois, ouvimos algo pular lá fora, e foi aí, que começou uma correria, e terra sendo jogada nas janelas de nossa casa, eu fiquei com muito medo, meu marido também, e apesar de ser uma criatura pequena, pelo que meu marido disse, ele era feio, e muito rápido, e ele ficou radiando nossa casa por um tempo, mas logo foi embora, e nem eu, e nem meu marido, dormimos naquela noite, pois estávamos com medo, que ele invadisse nossa casa. No outro dia, fomos até a casa da mãe do Bernardo, e contamos pra família dele, o que tinha nos acontecido, e a avó do meu esposo, não acreditou na gente, pois foram anos que sua família morou lá, e nada disso tinha acontecido, mas meu marido viu, e ainda escutamos, aquele bicho correndo ao redor da casa, e não era coisa de nossa cabeça, e foi tão verdade, que não duramos nem uma semana lá, e já voltamos pra casa de minha mãe, depois de somente uma semana morando ali, nós já pegamos nossas coisas, e voltamos pra casa de minha mãe, e fomos taxados de mentirosos, pelas nossas famílias, e eles acharam que estávamos mentindo, só porque, não queríamos morar no sítio, que era no meio do mato, mas não, meu marido sabe o que viu, e não era algo normal, e ainda hoje, lembro daquela criatura correndo, e jogando terra, nas janelas.